E os pedidos de aposentadoria estão crescendo em todo o país por conta das prováveis mudanças na legislação previdenciária. Segundo o INSS, aqui no Estado, só em agosto foram 2.500 solicitações a mais na comparação com o mesmo mês de 2015. Segundo o INSS, até junho, 99.800 segurados pediram a aposentadoria, 12,3% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram 88 mil solicitações. O INSS diz que o aumento aconteceu porque muitos pedidos ficaram represados desde a última greve. Mas para quem trabalha com direito previdenciário, a explicação é outra, o temor pela reforma da Previdência. Pelo que foi divulgado até agora, a reforma aumenta para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria. Para Rodrigo, que começou a trabalhar aos 15, as novas regras significariam 50 anos de contribuição. Muito tempo, muito tempo, é fora da realidade. Não sei nem se eu vou viver tudo isso, como é que eu vou trabalhar tudo isso. A Federação dos Aposentados tem registrado aumento de 30% na procura por informações sobre a aposentadoria. Muitos trabalhadores estão preocupados com o fim da regra do 85-95, considerada uma conquista pela entidade. Está boa essa regra, ainda mais que tenha progressividade, 85-95, 86-96, isso vai subir para os próximos, a expectativa de que for aumentando, vai subindo também a soma. Esta é razoável. Quem tem intenção de se aposentar pode agendar o atendimento no INSS, mas só para a data em que completar o tempo necessário para a aposentadoria. Mas, segundo este especialista, a estratégia não vale para quem quer fugir das mudanças propostas pelo governo. O ideal, segundo ele, é analisar caso a caso. É bastante importante analisar o perfil contributivo, o tempo de contribuição, é importante também analisar a idade do segurado, porque dependendo da condição pode ser interessante aguardar. Mas, em muitos casos, é fundamental a preocupação com o caminhamento antes, porque a aprovação da reforma pode gerar uma necessidade de contribuição por muitos anos e o prejuízo das expectativas. Também é importante juntar todos os documentos que comprovem tempo de serviço. Estágios técnicos, serviço militar obrigatório e trabalho na zona rural contam tempo para a aposentadoria.